E aí entramos em Libras 2 e Libras 2 foi muito difícil pra mim, foi muito difícil, eu comecei a esquecer qual era o meu foco E aí entra Libras 3, meu Deus E o professor era surdo Eu fiquei com muito medo, muito medo, muito medo Olha quem chegou Eu, eu mesmo, Josie e Luísa e sejam muito bem-vindos ao passado Na verdade eu queria começar esse vídeo falando assim Oi pessoinhas do futuro É, pessoas do futuro Hoje é mais um vídeo falando sobre Libras É o nosso segundo vídeo aqui conversando um pouco com vocês sobre Libras E falando como passa rápido, como o tempo passa rápido Eu gravei um livro, um livro, olha, gravei um livro Então gente, esses dias eu sentei e fui dar uma analisada ali nos meus arquivos E aí eu vi o vídeo sobre Libras que eu tinha esquecido que eu tinha gravado Porque eu gravei ele em janeiro Hoje é dia 4 de julho de 2022 Aniversário de um cunhado meu, se eu não me engano Lembrei agora E aí eu fui assistir esse vídeo recentemente E eu falei assim, uau, que maneiro Passei tantas informações ali Vocês já assistiram ele A altura do campeonato Nessa altura do campeonato E eu falei, caramba, eu tinha esquecido totalmente Eu fiquei de gravar O passo, é assim, né Dificuldades, né Aquela coisa toda que Tudo que eu enfrentasse Eu queria gravar os pedacinhos Mas eu esqueci totalmente, gente E já se passaram 6 meses, né Eu gravei em janeiro, já estamos em julho Já se passaram 6 meses E agora que eu voltei pra gravar Outro vídeo sobre... Só tô falando de livro Sobre Libras E na verdade Só porque eu assisti esse vídeo Senão eu teria esquecido Que eu estava fazendo esse processo com vocês Então vamos lá Vamos às atualizações Estou fazendo a pós Eu comecei a pós em novembro No vídeo eu fiquei até em dúvida A existência do setembro Outubro foi novembro Em janeiro eu ainda estava assim Num processo bem difícil Eu passei por um processo, né Um cansaço mental muito forte e tal E esse período que eu comecei a fazer Libras Eu estava no meio desse cansaço mental também Entre outras coisas Foi uma coisa muito braba Aquela coisa, né Que a gente fica muito acelerado A gente precisa fazer um monte de coisa em pouco tempo A sociedade nos cobra As pessoas nos cobram Tudo nos cobra Eles mostram pra gente assim Olha, agora você tem um monte de informação Você não tem desculpa Tem um monte de curso aí Você não tem desculpa Que não sei o que lá E você fica naquela Que é verdade Eu não tenho desculpa Então peraí Tem que correr Tem que correr Tem que correr E quando você vai ver Sua saúde entra em colapso Então eu não aconselho isso a ninguém Não corra Faça dentro do teu tempo Faça o que você quer fazer Vê o que é prioridade pra você Esse mês eu acabei Encerrando o curso que eu falei Do projeto Alphanation De repente até finalizar isso Eu volte pra ele Não dei conta Não dei conta de assistir as aulas É um projeto maravilhoso O professor realmente leva muito conteúdo Mas eu tava um pouco cansada As aulas pra mim Tava sendo um pouco repetitiva Isso começou no começo do ano Ele tava falando assim Ah, vamos ter reunião ao vivo E a gente vai passar um exemplo O cronograma do curso E aí eu achei que ele começou A ser um pouco repetitivo Eu tava muito animada E eu chegava uma semana Ele tava falando sobre aquilo Eu chegava na outra semana Ele tava falando sobre aquilo Eu falei assim Cara, tá repetitivo Esse negócio tá chato Tá cansativo Ele é uma pessoa maravilhosa Maravilhosa, incrível Mas assim, tava ficando meio, sabe Mas aí depois ele pegou Quando o cara deslanchou Eu não tava assistindo Eu não tava acompanhando E aí eu tive que abandonar o curso Na verdade eu abandonei E aí ele encerrou Encerrou Na verdade ele encerra agora Dia 9 de julho Ele encerra a minha participação Nesse curso Mas eu pretendo entrar No próximo que ele abrir Eu pretendo entrar Mas sem pressa De repente lá um exemplo Ano que vem, sabe Esse ano não dá mais pra mim Não quero Não quero entrar Acho que Não é momento De me acumular Acumular coisas Eu tava estudando pra concurso Então eu tava com muita pressão Muita pressão Tinha pessoas assim Me pressionando Por causa de concurso Um monte de coisa E eu não tava dando conta E aí eu resolvi também Paguei Paguei a Como se chama, gente? O preparatório Paguei por mais um ano O preparatório E depois eu falei Sabe de uma coisa? Tô ocupando demais A minha mente Tô acelerada demais Isso não tá fazendo bem Pra minha saúde E aí tá lá Mas eu não consigo fazer aula Nem quero fazer A nossa saúde Ela vem em primeiro lugar Eu tô passando Isso aqui tudo tem a ver Tá, gente? A nossa saúde Tá em primeiro lugar Então às vezes A gente precisa dar Um passo pra trás Ou simplesmente parar Que foi o meu caso Parei com algumas coisas Pra prosseguir com outra E aí eu estava fazendo Um outro preparatório Que é pela prefeitura daqui E aí eu vi que não daria Logo na primeira aula Eu olhei e falei Cara, não vai dar pra mim Acompanhar isso aqui Era um professor Ele chega lá E tipo assim Você não tem aquela interação Eles chegam lá Passam o conteúdo Passam a matéria Manda pra você E não tem aquela interação Então aquilo também Pra mim não foi legal E aí também Tive que cair fora Porque não dava Não dava Eu tava num processo Que eu tava tendo aula Basicamente todos os dias Aula de sábado também Então pra mim tava muito puxado Então eu fiquei muito ausente Aqui do canal também Não só por causa disso Mas aí eu acabei Ficando muito ausente do canal E gravar é uma coisa Que me deixa muito feliz Então eu estar aqui sentada Falando com vocês Quando eu acabar de gravar Eu vou estar eufórica Porque foi uma coisa Que me fez muito bem E eu não tava podendo gravar Aqui também por causa de tempo Um monte de coisa O que eu tô querendo mostrar pra vocês Vai ter momentos na nossa vida Que a gente precisa Definir prioridades E foi o que eu comecei a fazer Definir prioridades Fui cortando Fui cortando Fui cortando E continuo com a pós Só com a pós-graduação Tá? Faço uma aulinha extra Aqui e outra ali? Sim, faço Participo de grupo Eu faço parte de grupo de Libras E tem um grupo agora Que tem aula ali É um grupo basicamente gratuito E ele tem aula ali Uns dias específicos E aí começou uma cobrança Muito grande Que tinha que estar na aula Por exemplo Na segunda, na quarta Ou na terça, na quinta Na sexta E ali o professor Aconteceu algo assim Meio desagradável Numa das aulas que eu assisti Que o professor Ele meio Falou Por trás de uma aluna Falou de uma forma assim Que eu não achei agradável Não foi ético Não foi legal E aquilo ali me deu uma desanimada E aí vida que segue E aí tipo assim Tem isso de oferta Você ofertar Você ofertar Ofertar Não é cobrado O professor tá ali Dando uma aula bacana E tipo Ele merece receber alguma coisa Beleza Então você oferta Show de bola Eu sou super a favor da oferta Eu sempre gosto da oferta Eu sempre na hora deles penso assim Qual o valor que eu devo dar de oferta Eu sempre coloco no meu coração o valor Eu vou lá e oferto Pra mim não tem problema Mas o problema é que se essa oferta Tiver que ser todo mês Então se essa oferta Tiver que ser todo mês Ela não é mais uma oferta Ela é uma mensalidade Por mais que não tenha um valor fechado ali E aí já não é muito legal Pra mim isso já não é muito legal E aí tem uma outra coisa Tem muita cobrança Ah porque não é porque é gratuito Que a gente não vai É... Cobrar Então tem chamada Tem a lista de chamada aqui ó Por que vocês não estão indo? Então vai sair do grupo Aquela coisa Então essas coisas também não são legais Às vezes a gente passa por tantos problemas Tantos problemas Aconteceu toda essa tragédia em Petrópolis E quando... Ah isso é um outro fato Um outro fato que eu ia falar sobre isso Quando aconteceu a tragédia em Petrópolis Me prejudicou muito Na área do aprendizado Me prejudicou demais Então o que acontece? Estar nesses grupos assim Pra mim também não está sendo agradável E essa semana eu tava pensando Eu falei cara Eu vou sair desse grupo E é mais um grupo que eu vou sair Pra vocês verem Quando eu tava com um acúmulo de coisas Mas eram coisas que eu achava que era Tipo assim Ah dá pra dar conta Dá pra dar conta E aí quando começa uma coisa aqui Outra ali você fala assim Cara não tô dando conta disso E eu não vou continuar Eu vou cair fora antes que Essa seja prejudicial pra minha saúde A gente precisa definir prioridades Eu acho que o vídeo hoje É falar pra vocês Defina prioridades O mês que eu tô contando aqui Minha história aqui com Libras É defina prioridades na sua vida Senão você não vai chegar onde você quer chegar E aí o que que acontece? Continuei com Libras Passamos janeiro Fiz a prova Na verdade tinha acabado Aconteceu a tragédia aqui em Petrópolis Eu estava trabalhando no ponto de apoio Eu tava numa fase assim Muito sabe Uma coisa Fiquei muito mal com tudo isso Qualquer um fica né Mas cada um reage de uma forma Eu fiquei muito mal E eu não tinha cabeça O tempo que eu tava lá Era assim Você foca em ajudar as pessoas Em fazer, fazer, fazer Quando você vai pra casa Você quer tá lá fazendo mais e mais Então você não descansa Você não descansa lá Porque você tá trabalhando muito Você não descansa em casa Porque você quer tá lá E o seu corpo tá tão cansado Que você bate assim Dorme E você não consegue fazer mais nada Dentro da sua casa Porque você depositou Todas as suas energias Tudo lá Pra ajudar o próximo Pra fazer Sabe? Foi uma coisa muito gostosa Assim Quando você para pra analisar Que você pode contribuir De alguma forma Foi muito bom Foi muito bacana Contribuiu também na minha vida De nossa Como eu cresci Como eu amadureci Mas aí Nesse período Foi a prova E aí eu falei com o professor Falei Professor Tô enfrentando essa tragédia Aqui em Petrópolis Não tem cabeça nenhuma Não vai dar Não vai dar pra mim fazer a prova Ele falou assim Josi, olha A prova vai ser muito facinha Vai pelo menos pra mim te dar presença Você é uma aluna que não falta Você tá indo muito bem Então vai Só pra mim te dar presença O professor assim Foi maravilhoso E aí eu falei assim Ok Aí acabou que eu estava em casa no dia A escala Eu estava em casa Porque era a escala Então eu estava em casa Aí eu falei pra ele Bom, vou poder estar Porque tô em casa E a prova realmente foi super fácil Ele levou um outro professor O outro professor que fez as perguntas E foi mais sobre a visão Que a gente estava tendo ali E tal Aí falei assim Não foi uma prova escrita Foi uma prova assim Mas pra gente colocar pra fora Tudo que estava aprendendo Qual era a nossa visão O que a gente estava pretendendo O que aquele curso agregou ali Se estava atingindo as expectativas Foram questões mais ou menos assim E aí eu respondi de boa Graças a Deus E passei da primeira prova Eu estava tão tensa Nervosa Quando eu falei com vocês no primeiro vídeo Eu estava muito preocupada Com a primeira prova Porque eu não sabia como seria Mas ao menos E aí a gente entrou em Libras 2 Porque é Libras 1 Libras 2 Libras 3 E pura sincera Segue Libras E aí entramos em Libras 2 E Libras 2 Foi muito difícil Foi muito difícil Porque eu estava no meio Dessa tragédia Que foi fevereiro Março Se eu não me engano Eu acho que fechou em abril Libras 2 Deve ter fechado Comecei de abril E eu estava muito ruim Eu não consegui absorver o máximo Tanto que eu conversei com uma colega Sobre algo Ela falou assim Ah você lembra Que o professor falou isso E eu falei Cara não lembro Eu não consegui pegar muita coisa A gente tem acesso ainda Às aulas Que eu pretendo assistir Eu queria muito conseguir Ter um período Assim de férias Também Da Da pós-graduação Mas parece que agora A gente não tem Em julho E eu queria assistir Às aulas Desde Libras 1 Sabe Às aulas presenciais Com o professor Não à da plataforma Mas às aulas online Com o professor Eu vou tentar ver Se eu consigo fazer isso E eu queria estar Aquela renovada E assistir Às aulas com esse professor Do Libras 2 Que foi muito assim Pra mim foi Eu não dei o melhor Eu não conseguia Eu não conseguia Focar direito Então eu pensava Em desistir gente Constantemente Constantemente Eu pensava em desistir Era muito difícil E eu comecei a A esquecer Qual era o meu foco Eu comecei a esquecer Qual era o meu foco A gente passa por essas fases Durante processos Que a gente está vivendo E quando acabou Libras 2 Eu falei Caramba Eu nem consegui Sabe E aí entra Libras 3 Meu Deus A primeira aula A gente não sabe Quem é o professor Basicamente Até ele aparecer Na primeira aula Então a gente pode Na plataforma Está lá o nome do professor Quando abre Tá gente Porque a gente só abre A próxima Libras Depois basicamente Que a gente finaliza ali Não chega bem a finalizar Mas eles abrem Já no final mesmo De Libras O professor Um exemplo O professor já deu a prova E aí eles abrem Abrem o próximo Libras Entendeu É só assim Então tipo assim O professor deu a prova Na semana passada E nessa semana Já é o Libras 4 Entendeu Um exemplo Aí o que que acontece Aí foi o Libras 3 Entrei pro Libras 3 E o professor Era surdo Eu fiquei com muito medo Muito medo Muito medo Eu não sei Eu tenho enfrentado Um processo assim De sentir medo Mas é normal Eu vejo que as pessoas Falam sobre isso Ah vi um surdo Fiquei com medo Fiquei com medo Quando eu vi um surdo Mas o medo realmente De conseguir se comunicar Com ele A gente fica com esse medo É uma coisa assim Assustadora E quando O pessoal falava assim Gente A gente tem um grupo No Whatsapp E eles falam Gente Eu acho que o professor é surdo O professor não tá falando nada Que não sei o que E passando lá Porque não tava conseguindo entender O professor ainda não tinha Se apresentado Falando que era surdo Então ficava aquela dúvida Se o professor era surdo Ou se não era E eu Meu Deus Aí o seu intestino Que é seu amigo Quer gritar Então você já quer Ter uma dor de barriga E eu fico nervosa Eu já quero ter dor de barriga Não que eu queira Mas o meu organismo Já começa assim E eu Meu Deus Meu Deus E agora Não acredito Esse professor não pode ser surdo Meu Deus Não pode ser surdo Meu Deus Olha Nesses momentos Eu falo Tandê O Deus Que ele deve ficar assim Para Calma Quieta Bom Aí voltando aqui O professor era surdo E eu falei E agora E agora Eu não entendo quase nada De Libras No vídeo passado Eu tava super feliz Porque terminei o curso básico De Libras E aí fiz o curso De interpretação Na igreja Então tava tipo Hum Ai tô super feliz Só que em Libras É muita coisa E é muito difícil Só de lembrar Já tá aquele Eu Comecei a sentir muita dificuldade Porque não tem intérprete Quando a gente se escreve Na pós-graduação Eles falam assim Não tem problema Que você não saiba Libras Porque a gente vai te dar o básico Então como eu não sabia Eu entrei tendo um introdutório Aquela Libras básica Teve um introdutório Fiz a parte Pela plataforma Só que tem alunos Que já são intérprete Na minha turma Eles estão lá Pra poder pegar diploma Pra crescer mais ainda Na área Aprender mais Eu vejo aluno Que é intérprete Que fala assim Professor que sinal é esse? E eu falo assim Gente ele não sabe Que sinal é esse? Porque é muita coisa E a Libras Ela tá se inovando Se inovando Então igual essa semana A gente O professor tava falando Sobre o Oi O Oi a gente aprendeu assim Então teve pessoas Que quando tava se apresentando Pra ele Ele tava fazendo isso Aí ele falou assim Gente eu fiz isso Eu acabei fazendo isso Mas não porque eu sabia Que era pra fazer dessa forma Mas eu fiz Porque o nervoso A gente faz o que dá Na hora Vai acabar o tempo Do meu celular Aí conclusão E aí ele tava explicando Que isso aqui era usado Muito no passado Isso aqui é OI O O E o I Então isso aqui É datilologia Datilologia Aquela suletração Dos sinais Das letras E não é Libras Então o Oi Não é Libras E eu fiquei assim Nossa E intérpretes lá Também não sabia Então vai se inovando E aí ele tava falando Quando você for Cumprimentar um surdo Faz assim Não faz assim Que assim não rola Eu acho feio As pessoas fazendo isso Então por isso que eu faço assim Oi Tipo né Olá Aí o que acontece Eu tô falando aqui Porque a gente ainda tem Esse hábito de falar Mas o certo Quando você fala com surdo É Não é falar Olá Não é Olá Tudo bem Saúde Boa Saúde Ok Joia Essas coisinhas assim Aí o que acontece Gente E aí o professor Era surdo Professor Tuender O nome diferentasso Mas graças a Deus Assim Foi um pouco difícil Eu senti bastante dificuldade Né Mas assim Cresci bastante Aprendi coisas novas ali Né Mas ainda tava com um resquício De toda essa tragédia A vida Ela demora Voltar ao normal Né Então isso impacta Em várias áreas Da nossa vida Né Então Tinha tarefas Muito bacana Pra fazer Isso ajudou muito No crescimento A conhecer novos sinais Né Tudo isso E aí o que acontece Graças a Deus Finalizei Libras 3 Mas eu ainda tenho que fazer A prova da plataforma Pela prova do professor Eu já passei Pelo que eu entendi Né Mas eu preciso fazer A da plataforma Que vai ser ela Que vai realmente Me ajudar A finalizar a nota É A faculdade Essa Essa instituição Ela ajuda muito Então ela coloca Trabalhos ali Pra você fazer Cada módulozinho Cada unidade Que você faz Você tem as suas atividades Pra fazer Então você faz Responde Você tem 3 tentativas Nesse módulo Pra mim foi muito difícil Eu achei um módulo Muito difícil 3 Então pela primeira vez Então pela primeira vez Eu respondi Algumas atividades Eu fiz a segunda tentativa Então aí Nisso eu descobri Que fica salva E eles deixam A maior nota Que você tirar Eu não sabia Porque o 1 e o 2 Eu não precisei Mas no 3 Eu precisei Né Porque eu não tava Assim O conteúdo Foi um conteúdo Difícil Mas sabe E assim É uma pressão É Uma colega Colocou até no grupo Tipo assim Ó gente Quando começou o Libras 3 Ó gente Agora é a hora Vai e vai Correr atrás O pessoal tem que correr atrás Porque agora O bicho começou a pegar Tipo assim Ela falou mais ou menos De uma forma E aquela forma Não motivou Aquela forma Meio deu uma desanimada Deixou um medo E eu falei assim Meu Deus E agora? Só que Direto Pensando em desistir Em desistir Só que Quando chegou essa semana Eu falei Sabe uma coisa Semana passada Eu falei Sabe uma coisa Só sai daqui Se me expulsarem Se não me expulsarem Eu vou continuar aqui Vou continuar Mesmo Não sabendo Vou tentar correr atrás Do prejuízo Vou me esforçar E é o que eu tenho feito E graças a Deus Eu tô finalizando o Libras 3 Vou ter prova Mas eu acho que vou deixar Pra um outro vídeo Porque eu fui contar Um monte de coisa Aqui pra vocês É E eu devo fazer a prova Semana que vem Eu tô numa segunda-feira Hoje Eu não sei se eu vou conseguir Fazer a prova Durante a semana Preciso assistir uma aula Então eu vou deixar O dia de amanhã Ou de quarta-feira Pra assistir essa aula E depois Na quinta Eu tenho aula Então Eu preciso fazer essa aula Antes da aula do professor Aí entramos em Libras 4 E aí eu tomo mais um baque Quando eu entro em Libras 4 Outro professor surdo Eu acho que daqui pra mim Só vai ser professor surdo E esse professor É um professor muito conhecido Mais ou menos conhecido É um professor da internet Eu conheço ele já Leo Venturini Venturini Se não me engano Alguma coisinha E quando eu li o nome dele Eu falei Cara, não acredito Não acredito Ele é o youtuber Não acredito E aí eu fui lá Olhei e falei Cara, é ele mesmo Meu Deus Na verdade eu não seguia ele Eu vi alguns conteúdos dele Mas eu não seguia E aí ele como professor Foi muito sério Muito centrado E a primeira aula Foi incrível Foi maravilhosa Eu estava com muito medo Do Libras 4 Porque o 3 já foi difícil Eu falei o 4 Meu Deus Meu Deus Porque a tendência É dificultar mais E aí quando chegou No Libras 4 Com ele Eu fiz a primeira aula Vou fazer a segunda Essa semana E eu fiquei assim Meio apavorada Professor surdo Meu Deus E agora Como que vai ser Mas graças a Deus Ele Nossa, ele é super atento Prestando atenção Em cada aluno Teve um momento Eu falava assim Caramba Que isso não ele está fazendo Fazer caras assim Que eu faço Muitas caras E boqui Aí ele fazia assim Porque para chamar a gente É assim Ou chamar o surdo Se você estiver Numa chamada de vídeo Numa aula Você faz assim Na câmera E aí o surdo Vai olhar aquilo ali Chamando atenção Aí você olha E o surdo Ele te chama Dessa forma também Aí ele fazia assim Aí eu virava assim Para eu olhar Aí ele faz assim Chama Chama Aí presta atenção Sinal tal Aí um exemplo Eu coloquei vários aqui Mas nada a ver Sinal tal Palavra 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 tal Aí ele fazia lá Datilologia da palavra E aí eu Ah Tal sinal Então ele tem maior Paciência em ensinar Cada sinal A aula Eu entendi quase tudo Do que ele sinalizou E eu fiquei assim Tipo Caramba A gente sempre acha Que não sabe Mas eu entendi quase tudo Óbvio que ele fez Uma sinalização Bem fácil Ele não usou Sinais de palavras Difíceis Então ele usou mais Aquela sinalização Do dia a dia Falou que ele precisava Falar Mas ali dentro Da facilidade Então gente Assim me deu mais um ânimo Eu tava muito desanimada Muito Parece que vai chover Ó Trovão Eu tava bem desanimada Não Não que eu queria Sabe Não que eu quisesse desistir Mas eu tava falando assim Meu Deus Tá muito difícil Tá muito difícil Meu pai E agora Como que vai ser Sabe que a gente vai Olhando as dificuldades Mas gente É isso Então Agora eu tô No início de Libras 4 E De repente eu faço A prova aqui Mostro pra vocês Venham falar No que deu essa prova Eu espero mais alguns meses E volto contando um pouco mais Dessa trajetória toda Minha com Libras Gente Mas assim Tô muito feliz Tô muito feliz Tô numa fase bacana Dentro da Libras Analisando Que eu tô conseguindo Me comunicar um pouquinho Mas consigo entender Mais do que eu consigo Fazer Eu consigo entender E vou analisando Ali juntando O que ele tá falando Nossa Como é legal Como é legal Meu Deus Nossa Eu fiquei muito feliz Eu fiquei muito feliz Quando eu Quando eu percebi Que eu tava entendendo O que o professor tava falando Gente Como eu fiquei feliz Como eu fiquei Ai É um processo Não desista Não desanima Não sei qual é o seu processo Mas não desista Não desanima Ai Então é isso Beijo grande Obrigada por assistir Gente Tá me dando um sono Horrível Meu olho tá caindo Assim Porque eu tô muito cansada Hoje eu perdi até a hora Pra ele trabalhar Ai tanta dose Gente Tem momentos na nossa vida Que é tão cansativo Tanta correria Tanta coisa Mas vai passar Tudo passa Tá E é isso Beijo grande Fique com Deus E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo De Libras Tchau Tchau